Boa noite com Jesus. É um prazer estar aqui na casa do irmão Júnior e outra vez ver os vizinhos, os amigos e os ouvintes que nos escutam. Antes de eu falar alguma coisa, vou contar uma história porque é muito bom você dar um ilustramento, ilustrar certas coisas. E esse conto, o profeta falou a respeito dele num dos cultos que ele pregou e o intitulado Vem e segue. Essa é uma mensagem que foi pregada em 1958, se eu não me engano. E ele disse que certa vez, um homem achou uma flor mágica. E essa flor mágica disse para ele, Se você levar eu contigo, tudo que me dizes, eu lhe concederei. Ele tinha uma grande montanha de pedra e essa montanha de pedra, ele queria saber, aquele rapaz que achou essa rosa, queria saber o que teria ali dentro daquela rocha. O profeta vem e fala que ele queria saber o que ia dar. E a rosa disse para ele, Se levar eu contigo, eu farei tudo o que quiser. Aí ele disse, Pois eu quero que você parta aquela montanha no meio para eu saber o que há dentro dela, do que é feito ela. Ela falou, me leve até lá. E ele começou a andar. Andava com ela bem juntinho do peito e chegou naquela montanha. Ela fez com que a montanha se abrisse. E quando ela se abriu, ele viu pepitas enormes de ouro, prata, diamante, porque aquela montanha, a consistência dela era feita de ouro, prata e diamante. Ali estava. Ele pegou aquela rosa e disse, colocou em cima de uma pedra e começou a pegar aquelas pepitas de ouro, aquela grande, e falando assim, Eu agora estou rico. Eu estou rico? Eu vou contar para todo mundo que eu sou rico agora. Eu posso comprar muitos carros, muitos apartamentos e muitos, tudo o que eu quiser, porque eu tenho aonde pegar o ouro. Mas, aquela flor dizia, não esqueça o principal. O que é o principal? Não esqueça o principal. Ele deixou aquela rosa no canto, se afastou dele, deixou, ele colocou no canto. e ela sempre falando, não esqueça o principal. E ele cale a boca, depois que já tinha conseguido o que ele queria, cale a boca a rosa. Você está me atrapalhando, eu não posso pegar mais pepita de ouro. E a rosa dizia, não esqueça o principal. E ele, cada vez, pegando o maço. Pegou, tudo o que ele podia carregar, de ouro, prato e diamante. Aí saiu, foi embora. E a rosa ficou, ali, no canto, na pedra. Aí a montanha, se fechou. aquele rapaz, que tinha com ele, ele tinha todo o desejo da vida dele, que podia ser realizado. Aquela rosa, através daquela rosa, ele podia ter tudo que ele quisesse. Mas ele esqueceu o principal, a rosa. A rosa de Saron, ficou de lado. A rocha eterna, ficou de lado. Ele deixou, aquela flor, de lado. Ele queria, cada vez, ficar mais rico. Mas acabou, perdendo tudo. Por quê? Ele deixou, aquela rosa, de lado. Não vá você, meu ouvinte, meus amigos, estão ouvindo agora. Esqueceu o principal. Enquanto você está caminhando nessa vida, não esqueça o principal. Dinheiro, riqueza, você pode conseguir nessa terra. Mas o principal, o principal, você está deixando de lado. Não deixe de lado o principal. O principal, o Senhor Jesus Cristo. em Esque, 2.20, está escrito assim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Preste bem a atenção que Jesus, que o apóstolo Paulo disse nas cartas aos efetos. Isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é em dogma, não. Não é em dogma. Não é o que a igreja diz. Não é o que o mundo religioso diz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. qual e dos profetas de que Jesus Cristo é o principal. Preste bem a atenção. Ele é o principal. Não há substituto. Ele é o principal. Ele é o principal. Cristo é a principal pedra de esquina. O qual todos os edifícios bem ajustados crescem para o tempo santo do Senhor. Aí está. Aquele homem esqueceu o principal. O Senhor Jesus Cristo. que Ele podia dar a Ele a vida eterna como Ele deu para todos nós quando Ele foi ferido lá a rocha da Zera. Foi ferido lá no Calvário. Derramando o Seu sangue para quê? Para redimir nós que pecamos. Nós que maltratamos a Ele. nós matamos o Senhor Jesus Cristo. Nós matamos o Senhor Jesus Cristo. Através do quê? Cada cravo que estava sendo pregado ali naquela cruz do covarde. Ali estava nós martelando, juntando cravar aqueles cravos naquele corpo sem pecado que se fez pecador por nós morrendo no pecado. morrendo entre os céus e a terra porque Ele não podia chegar lá no céu. Por quê? Ele estava carregando o pecado da humanidade sobre Ele. Ali estava Jesus peiturado na cruz entre os céus e a terra. Por quê? Por nossas culpas. Por nossas culpas. que Ele trouxe. E agora eu vou dizer o caminho para seguir essa rocha. O primeiro passo é Apo 2,38. O primeiro passo é esse. não não há outro jeito de você chegar a adquirir a vida eterna a não ser dando o primeiro passo. E esse passo é esse. Apo 2,38. Quem tem sua Bíblia pegue e leia. Leia. Porque aí está a chave para você não deixar o Senhor Jesus de lado. E disse-lhe Pedro olha o passo olha o primeiro passo que você deve dar. E disse-lhe Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo para perdão olha é para perdão meus ouvintes é para perdão ele quer te perdoar ele morreu na cruz por isso vocês estão perdoados basta você aceitar o batido mas não do Senhor Jesus Cristo então o primeiro passo que ele se encarregará de fazer a sua vida uma mudança para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo o que é o dom Cristo a partir de você se for batizado Cristo começa a trabalhar dentro de você fazendo uma transformação de dentro para fora não de fora para dentro porque isso é falso Jesus não é eu vou deixar de beber não não faça isso não deixa que o Senhor Jesus Cristo comece a trabalhar de dentro para fora e você verá a transformação que sua vida terá então é isso é o que eu queria dizer é isso que o Senhor Jesus dê o entendimento a cada um de vocês e que vocês possam dizer assim eu não vou deixar de lado eu não vou se apegar a riqueza mundana porque isso nada vale vamos trabalhar para chegar na riqueza celestial que é a vida eterna é isso que eu quero dizer para vocês amém